E, som, e, a, um, dois E, 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 um, dois Alô, som, um, dois, e, 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 E um, dois, alô, som, oi. 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 Um, dois, alô. Um, dois, alô. Um, dois, alô, som, oi. Um, dois, alô. 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 E a, alô. Um, dois, 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 alô. Primeiro, alô. Um, dois, alô. Um, dois, alô. Nós, alô. Um, dois, 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 alô. Isso, alô. Acontece sempre. Parabéns. Um, dois, alô. 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 Eu vou responder. Um, dois, alô. Um, dois, alô. No, dois, alô. E todos os, alô. Um, dois, 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 alô. E também, um, dois, alô. 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 Se, alô. Um, dois, 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 alô. Boa noite. Um, dois, alô. Um, dois, alô. Um, dois, alô. Porque é muito fácil. Nós, alô. Um, dois, alô. Eu parto do princípio, alô. Nós, alô. Nós, alô. Nós, alô. Eu faço um desafio. Um, dois, alô. Um, dois, alô. menos policiais. O, dois, alô. O, dois, alô. e, alô. E, alô. e, alô. e, alô. com alguns sonhos. e, alô. 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 alô. e, alô. e, alô. e, alô. porque, alô. alô. e, alô. e, alô. e, alô. e, alô. e, alô. e, alô. 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 e, alô. 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 alô.